Tu és divina e graciosa estátua majestosa do amor Por Deus escutuada e formada como a dor Da alma da mais linda flor de um país antigo Que na vida é preferida pelo bem de amor Se Deus me fala tão crente àquele subveniente De luz formada em uma terra deslumbrante Brilhar teu coração junto ao meu assinado Brincado e crucificado sobre a rose Se a cruz do ar, fonte e peito teu Tu és a forma entre nós Da tua majestão, a perenão Do meu primeiro amor, só que me amou Tu és o Deus assomentante Tu és o Deus abrigação Que em todo o coração sepultas o amor O rio sofre a dor em santa E nos ouvintes cheios de santa E novos és tão dolentes como o sol e o fó És a arte que espera a nossa interrealização És tudo, enfim, que nem de terra em todo esplendor A santa natureza, o perdão Se ouço confessar a morte Meu pé de cima e a morte Oh, flor, meu peito não existe Oh, meu Deus, o quanto é triste A incerteza de algum amor Que mais me mais me dá Em que será Em conduzir-te a um dia A perdoar O joelho Aos pés, o amigo que te empreste Somente de dor Me receberam só da tua gratidão Depois de refletir Meus desejos e conflitos De beijos e de te envolver Até meu padecer De todo feliz É isso É isso É isso É isso